Bom, e no primeiro bloco do TVU Notícias, nós conversamos com o vereador João Paulo Felizardo, presidente da Câmara Municipal de Lavras, e ele falou bastante do trabalho que já começa nesta terça-feira com a primeira reunião extraordinária dos novos vereadores, uma Câmara que passou por uma grande renovação. Nesse segundo bloco, nós conversamos com o prefeito José Xerém. Prefeito, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Boa noite aos telespectadores da TV Universitária, a todos os lavrenses. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você hoje. Bom, prefeito. É a terceira visita que o senhor faz ao TVU Notícias, de 2016 para cá. A primeira visita foi em período eleitoral, naquela série de entrevistas promovida pelo setor de jornalismo do TVU Notícias. A segunda visita, já eleito, nós batemos um papo dos trabalhos, das propostas que estariam presentes agora em 2017. E agora, 2017, já à frente da prefeitura, estamos no segundo dia. O senhor tomou posse no domingo. Faz um balanço para a gente, o que o senhor viu, faz um levantamento do que está acontecendo. O que o senhor viu lá? Então, Luciano, essa é a área que a gente é mais afeito, né? A área que dá o trabalho, de movimentar. Então, desde sete horas da manhã de ontem, a gente está muito mergulhado na prefeitura de Lavras, nos seus problemas, no contato com os servidores para estimulá-los. Fiz questão de olhar nos olhos, de cumprimentar vários deles, de estimular a minha equipe, porque trabalho tem muito a fazer. A prefeitura realmente estava abandonada, mas o grupo de pessoas que a gente colocou e as pessoas que já estão lá, desde que devidamente estimuladas, acho que vão dar um retorno muito próspero para a cidade de Lavras. Estou muito orgulhoso da equipe que eu formei, estou muito orgulhoso de trabalhar com os funcionários lá da prefeitura e estou muito orgulhoso também de poder prestar um serviço à minha comunidade, a uma cidade que fez tanto por mim e agora estou com a oportunidade de retribuir. Bom, prefeito, ontem e hoje são as primeiras horas de um trabalho que duraram há quatro anos. Quais são as primeiras ações? Quais foram as primeiras ações? E, em sua opinião, qual é o principal obstáculo a ser enfrentado? O principal obstáculo, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida, é relacionado à parte financeira do município. Não ao andamento local desse período que se inicia, mas às dívidas anteriores. A gente tinha precatórios, que são obrigações do governo municipal pagar, foram processos julgados e determinados, que você tinha obrigação de pagar e que não são pagos desde fevereiro. E é uma dívida acentuada, é quase R$ 180 mil, R$ 200 mil por mês de precatório. As últimas que foram pagas foram em fevereiro. O certificado de regularização previdenciária, que nos permite fazer convênios com o governo, e não só os convênios impositivos, aqueles que são obrigatórios, independente da situação do município, só esses que estão sendo feitos, mas sem certificado, sem recolher o patronal, e a dívida é monstruosa, parece que ela começa em outubro de 2015, em outubro de 2015, já há 14 meses que não são recolhidos, isso causa muito empecilho para o funcionamento. Além dos salários atrasados e dívidas de cada secretaria, que são realmente volumosas mesmo. Agora, prefeito, eu acredito que os nossos telespectadores que estão conosco neste momento tenham muitas perguntas, a população tem muitas questões que precisam ser feitas. Esse novo trabalho que se inicia agora, eu vou separar duas questões. Primeiro, saúde. Segundo, buracos nas diversas ruas do município, prefeito. Então, realmente a sujeira na cidade está enterando, os buracos são enormes. Ontem nós tivemos na Celte lá, e tinha um buraco de uma cratera de 8 metros ou 10 metros lá, que já me preocupava que durante a minha caminhada, eu já sabia que existia, mas não sabia que era uma enormidade dessa, colocando em risco a vida das pessoas que caminham com a finalidade de melhorar a sua saúde ali na Celte. Ontem mesmo, esse buraco já existe há 9 meses, ontem mesmo nós colocamos a máquina da prefeitura lá, tampamos esse buraco, está quase todo compactado. Sobre os buracos na cidade, a gente contou hoje com a ajuda da empresa de lavas da SN, que doou um pouco de muafo para o município, porque tecnicamente o secretário de obra falou que não dava para tampar com asfalto agora. Então, nós pegamos muafo e terra e estamos tampando esses buracos, preparando eles para a cobertura asfáltica, que vai ser feita muito em breve. A saúde é um grande problema, a UPA estava muito desestruturada, o RAI-X ainda não está funcionando, mas nós já vamos dar andamento em um processo licitatório, porque já está pronto, nós vamos caminhar com isso, porque a pessoa que quebra um braço tem que descer na Santa Casa para fazer um RAI-X com dor. Tinha muito pouco remédio, de maneira muito desorganizada, tinha excesso de funcionários em algumas áreas, faltando em outras. Então, a gente está implementando um padrão novo de atendimento, que a gente acredita que vai começar a melhorar já imediatamente. Se você olhar algumas das nossas praças, a do Vila Rica, a da própria UFLA, já está dando um aspecto de limpeza, de padrão. Nossos funcionários já estão trabalhando, já estão atuando. A Celte ali está ficando linda, nós estamos pintando toda a fachada externa da Celte, com a doação de empresários, de pessoas físicas também. Eu estou contando com isso, com a minha credibilidade, com a credibilidade das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Porque realmente, se dependesse só de liberação do governo agora, a gente não conseguiria. Nem gasolina ontem, a liberação da gasolina ontem foi feita sobre liberação de dívida mesmo, com o compromisso de uma nova gestão do modelo de maior moralidade de um governo de ação. Eles sabem que eu vou me empenhar muito e usar o recurso com muita prudência. Queria até agradecer pessoalmente essas pessoas, ao Pélix e à Virginia, ao Ricardo da SN, ao Alessandro Rios, ao pessoal que libera os créditos para a prefeitura, que liberaram novamente. Nós vamos nos empenhar muito para cumprir isso e vamos trabalhar com muita austeridade no recurso financeiro. Esse prefeito vai estar presente, vai estar andando. Ontem foi até engraçado, eu cheguei no gabinete do prefeito, não tinha cadeira. Não sei se é porque não estava usando ou porque se tiraram mesmo, mas nós estamos usando muito continuamente lá. Eu vou ser um prefeito muito presente na vida dos lavrenses. Mas fica o meu agradecimento, a credibilidade que estão nos dando. Vou honrar a cada cidadão e já é um governo de ação. Nós somos um governo que atuamos, que trabalhamos. Eu estou muito empenhado nisso, desde ontem até amanhã e até o final desse mandato, nos próximos quatro anos aí, Luciano. Prefeito, nós conversamos no bloco anterior dessa edição jornalística com o presidente da Câmara, o vereador João Paulo Felizado. E falamos muito dessa grande renovação que aconteceu nas urnas agora em outubro de 2016. Eu queria que o senhor falasse dessa renovação e como será esse trabalho junto à Câmara. Segundo João Paulo Felizado, presidente da Câmara, vai ser um trabalho conjunto, ambos se apoiando. A população acreditou muito no novo modelo de política. Isso me levou a chegar à Prefeitura de Lávio e chegou a esses vereadores também serem eleitos. Um grupo de perfil com mais trabalho, né, Luciano? Agora, eu espero, eu estou me empenhando muito para retribuir isso à população. Eu espero que a Câmara dos Vereadores, e acredito muito que eles vão fazer, pela própria maneira que eles me procuram para trabalhar, focados no trabalho, eles estão vendo a dificuldade do cidadão, tem responsabilidade a respeito disso, né? A expectativa é muito boa do trabalho conjunto entre executivo e legislativo. Sim. Porque a crise em Lavos é muito grande. Se nós trabalharmos unidos em prol da cidade, já não vai ser uma caminhada fácil. Mas vai ser muito melhor para o cidadão final. Se nós trabalharmos separados disso, as dificuldades vão aumentar muito. Eu estou completamente aberto a respeito do legislativo, a independência do legislativo, mas agora isso é menos importante do que a nossa cidade. Estou buscando apoio com os deputados. O deputado Fábio tem me ajudado muito, Fábio Scheren, o deputado Diego Andrade colocou umas emendas para nós. A deputada federal, Dâmina, teve conosco na posse, comprometeu a ajudar o município. O deputado Domingos Saff, que é um antigo parceiro nosso, já me agendou uma visita à Vira Lavras, né? O Carlos Melles, o deputado federal Carlos Melles, também está entrando em contato conosco para nos ajudar. Hoje nós tivemos a liberação para a renovação da creche do Vale do Sol, que foi uma emenda do deputado Padre João, que vai ser executada. Nós temos ali que acabar o projeto da UFLA, visitamos. Então, assim, nós estamos dando andamento a uma sequência de coisas. Inclusive, R$ 860 mil para asfaltamento, para a parte de recapeamento, em ruas já previamente definidas, desde que elas tenham condição, saíram hoje. Eu autorizei a minha secretaria a dar andamento. Existe uma contrapartida do município, então é uma quantidade de toneladas de asfalto muito boa. São quase 4 mil toneladas de asfalto. Nós compramos a tonelada de asfalto hoje por R$ 270, mais ou menos, a tonelada aplicada. Então, quando a gente faz essa primeira operação, dá para buraco, com terra e moafa, diminui o volume, se aproveita mais, sobra mais, economiza mais recursos. Para nós e para todos os outros municípios do Brasil também. Se todo mundo fizer isso, o Brasil se torna um país economicamente viável. Prefeito, a ideia, então, é unir forças agora em torno do desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento da cidade, tirar a cidade dessa dificuldade administrativa e calamidade financeira que ela se encontra, porque o cidadão e a cidade de Lavras não merecem isso. Nós não podemos ter uma cidade tão suja igual que está. Nós temos que estimular nossos funcionários, colocar nossas unidades de saúde, não só de urgência, mas você precisa de ginecologista, de obstetra, de pediatra, que já estão contratados, já vão entrar na rede e já vai virar consulta para o cidadão no final da linha. Então, são 240 consultas de obstetrícia, são 700 consultas de pediatria a mais. A gente tem que retomar isso, é muito importante que a parte básica do município, que é saúde, educação e limpeza urbana, seja bem executada. Nosso governo já está com essas ações, já estamos no dia a dia fazendo isso e queremos fazer uma cidade mais bonita, mais atrativa. Tem reuniões com empresas já na semana que vem que querem vir a Lavras. A gente montou toda uma equipe, tinha 30 pareceres, Luciano, parado, de liberação de novos empregos em Lavras. Hoje, a secretária de desenvolvimento econômico, a Cintia, fez um mutirão para a gente liberar isso, liberar essas autorizações, diminuir a burocracia, para a gente poder galgar a oportunidade de novos empregos à população. Então, a gente já está, mesmo com a prefeitura fechada para atendimento externo, nós estamos trabalhando muito ali para, logo que pudermos e tivermos oportunidade, as pessoas que demandam a necessidade da prefeitura e da oportunidade de investir em Lavras, que elas possam vir e que a gente esteja bem estruturado para isso. Bom, prefeito, nós sabemos do fluxo de trabalho que o senhor tem a fazer na prefeitura e agradecemos pela disponibilidade de ter aceito o convite de estar conosco aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem à população. Eu queria agradecer muito à população de Lavras, onde eu tenho caminhado, as pessoas têm nos dado muito apoio, muita força. Nós começamos ontem a limpeza no Ribeirão da Zona Norte, começamos lá no Ceacade, próximo a Quinta Sol, e vamos descer até próximo à Praça de Acitação, com a intenção de evitar as inundações. Então, um governo de ação, limpamos praças, vamos continuar limpando agora. É um governo que trabalha. Muito obrigado a todos. Eu gosto muito de vir aqui, que me traz boa sorte, bons ventos. Então, eu não poderia deixar de vir aqui e prestar conta pela primeira vez, mas é um orgulho a equipe da TV Universitária e poder falar nessa maravilhosa UFLA, que é sempre bom estar aqui. Obrigado, prefeito. Parabéns. Muito obrigado, Luciano. Sucesso nesses próximos quatro anos. Um abraço. Què, Jorge? Um abraço. E aí E aí